Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima pra ficar bonito Vamos cantar pra Deus ouvir, vamos cantar pra Papai do Céu nos ouvir O estandarte é magia, a sereia nos seduz Bate forte bateria, oh bacanas, vem chegando a bom Jesus O estandarte é magia, a sereia nos seduz Bate forte bateria, vem chegando a bom Jesus Eu quero ouvir aquele nosso grito de guerra No morro, só tem bacana, isso sim Solta o som Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Coisa linda, coisa linda Atenção Brasil, tá chegando a Copacabana meu povo Te amo Copacabana, vou cantar e dizer Essa é a escola do meu coração Me bato no peito e digo pro mundo Eu sou da bom, já sim senhor Cubana, cubana Te amo Copacabana, vou cantar e dizer Essa é a escola do meu coração Bato no peito e digo pro mundo Eu sou da bom, já sim senhor Te amo Copacabana, vou cantar e dizer Essa é a escola do meu coração Bato no peito e digo pro mundo Vamos com Deus, vamos com Deus Eu sou da bom, já sim senhor Vamos com Deus Eu sou da bom, já sim senhor E Copacabana, mostra a comunidade Inconformada, marginal da sociedade E não desiste na força e na fé E ainda tem que discutir O que me contarão, o que me contarão Não é bem assim A história da história, sem início, bem e fim Há tempos entre os velhos africanos Tinha um rei que ostentava E o continente prosperava Cruzando o mar, o europeu escapizou Mas a dor do sol é nova, a ordem mundial Chegou, chegou Chegou a hora da liberdade Para a igreja da dignidade Com bravura e determinação Evoluindo pela educação Rompendo barreiras Mostrar seu valor Valento não tem raça Tem cor Com bravura e determinação Evoluindo pela educação Rompendo barreiras Mostrar seu valor Valento não tem raça Tem cor Desce o morro Desce o morro pra mudar Faça a realidade Se consagrar Nos campos da E ser inspiração Deixa pra mim E vem na ginga com a bola no pé E a canta A voz do coração Batendo da palma na mão E toda a neve exaltar Amor, Jesus é meu grande amor Orgulho do nosso povo É gente humilde Dizendo não Contra a despreção Copacabana Mostra a comunidade E conformada Imaginão da sociedade E não desiste Não fosse na fé E ainda tem quem diz Que o negro é da valé Copacabana Com a comunidade E conformada Imaginão da sociedade E não desiste Não fosse na fé E ainda tem quem diz Que o negro é da valé O que me encontrarão O que me encontrarão Não é bem assim A história da história É início, é fim Há tempos entre os reinos africanos Que o rei que ostentava E o continente Ostentava Usando o mar Eu peço a missão Mas a poluição Era uma ordem mundial Chegou a hora Da liberdade Para ressaltar A cura E determinação Evoluindo pela educação Montendo barreiras Talento não tem raça E desce o morro Desce o morro Pra mudar essa realidade E se o morro Dos campos da arte De expiação Os mais diversos esportes Vem na jiga e com a bola no pé Pra cantar Após o coração Batendo na palma da mão E toda a negritude Exaltar A cor de Jesus É meu grande amor Meu grande amor Meu grande amor O mundo do nosso povo É gente humilde E tanto doido Diga lá, diga lá, diga lá Opa, cabana Mas a comunidade Inconformada Mas não da sociedade E não desiste Na força e na fé E ainda tem que Descunhar Opa, cabana Mas a comunidade Inconformada Mas não da sociedade Que não desiste Na força e na fé E ainda tem que Descunhar O que me contarão O que me contarão Não é bem assim A história pra história É início, meio e fim Há tempos entre os Guerros africanos Que o regioso Pertão E o continente Troca a arma Tentando o mar Era o meu estravençou Mas a comunição É normal A ordem mundial Chegou Chegou a hora Da liberdade Para a jantar Com a cura E determinação Evoluindo pela educação Roupendo barreiras Roupendo barreiras E talento não tem raça E desce o morro Desce o morro pra mudar Essa realidade E se consagrar Nos campos da arte Respiração Dos mais diversos esportes E vem da chique com a bola no pé Cacaca A voz do coração Batendo uma palma Na mão Na mão E toda a negritude Exaltar Amor Jesus É meu grande amor O orgulho Do nosso povo É gente humilde Dizendo não Contra a discriminação Copacabana Com a comunidade Inconformada Maginal da sociedade E não desiste Não fosse na fé E ainda tem que discutir O que me contaram O que me botaram Não é bem assim Não é bem assim Obrigado.